Novos editais do programa de parcerias de investimentos, o PPI, foram lançados nesta quinta-feira. Estão nos editais 12 aeroportos, 4 terminais portuários, além da Ferrovia Norte e Sul, que liga São Paulo a Tocantins. Os leilões estão previstos para o primeiro trimestre do ano que vem. A expectativa de arrecadação ultrapassa os R$ 4,5 bilhões. Já os investimentos superam os R$ 6 bilhões. Os 12 aeroportos serão concedidos em três blocos. Na região nordeste, serão seis terminais. Já para o centro-oeste, a fim de incentivar ainda mais a atividade agropecuária na região, serão quatro terminais. E na região sudeste, serão dois terminais. O prazo de concessão para todos eles é de 30 anos. Já a Ferrovia Norte e Sul, no trecho que vai de Porto Nacional, no Tocantins, até Estrela do Oeste, em São Paulo, serão contemplados 1.500 quilômetros. O prazo de concessão também é de 30 anos. E no setor de portos, serão arrendados quatro terminais. Três deles em Cabedelo, na Paraíba, e um em Vitória, no Espírito Santo. Os prazos variam entre 25 anos e 35 anos. Podemos olhar para trás e assegurar que, nesses dois anos e meio, a nossa infraestrutura de transporte se evoluiu. Resgatamos o planejamento integrado, desburocratizamos procedimentos, estamos entregando obras estruturantes em todos os modos de transporte, dragamos os principais portos e hidrovias, O programa de aviação regional foi reformulado, o setor privado voltou a investir e estamos deixando uma carteira de projetos públicos e privados consolidada para o próximo governo da sequência. Este é o último lançamento de editais de concessões no setor de transportes do governo Temer. Desde 2016, quando foi lançado, o PPI aprovou 73 empreendimentos de concessões e arrendamentos neste setor. 21 já estão concluídos, 44 em andamento e 8 tiveram os prazos prorrogados. O total de arrecadação soma 3,8 bilhões de reais. Mas os números gerais do PPI são muito maiores. Nestes dois anos e meio, foram qualificados 193 projetos em várias áreas, como energia, óleo e gás. Desse total, 105 foram concluídos. As parcerias renderam mais de 235 bilhões de reais para a economia brasileira. E ainda há 88 projetos em andamento, com a previsão de arrecadação de mais 133 bilhões de reais. Foi a razão principal de todo esse esforço, desse programa e da própria, o compromisso central escrito na Ponte para o Futuro, que é garantir emprego aos brasileiros. Garantir emprego aos brasileiros. E nós estamos no sétimo mês consecutivo deste ano, aumentando, oferecendo, criando oportunidades, ampliando as oportunidades de emprego para os brasileiros. Para o presidente Michel Temer, parcerias para promover a infraestrutura são necessárias para modernizar o Brasil. O Estado não pode fazer tudo por conta própria. O que deve haver é uma interação com a iniciativa privada. É trazer investimentos, porque trazendo investimentos, como aqui ficou ressaltado, você prestigia as duas forças produtivas do nosso país. O empresariado, de um lado, e de outro lado, os trabalhadores. Porque, é claro, como salientaram todos, o investimento significa abertura de empregos.